Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheçam o Keydrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Aí, beleza, vamos aqui no round pistol. Bem, esse jogo aí eu vacilei muito, eu preciso de algumas coisas com medo. Relaxa, relaxa. Ó, cê viu que os caras fizeram uma batida no meio, entendeu? Bateram no meio e tal. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro com isso. Cê vê que os caras bateu, fez barulho, tão tocando tiro, então tá sendo exportado no minimapa. Beleza, rolou a tocação. Cês viram que rolou a tocação no meio. Normalmente, o seu time todo foi pela MF, tá ligado? Então já tem que imaginar que os caras podem estar batendo banana. Isso daqui é muito óbvio. Talvez não porque seja uma patente muito baixa. O cara vai vir banana. Porque não teve contato nenhum na banana. Contato é quando cê vai lá e alguém dá tira ou dá alguma coisa, entendeu? Não teve contato, não teve nada na banana. Os moleque bateram o meio. Cê ficou muito perdido com a mira. Isso daqui é do Ali, entendeu? Ficou muito perdido com a sua mira. Já tem que focar o seguinte, cara. Não importa. Vamos pôr, cê... Não, tô vendo a tela. Rode pisto, tá ligado? Cê tem que ficar ligeiro com a sua mira. Tá ligado? Ficou ligeiro, o cara pode bater aqui em cima. Nessa posição. Fica ligeiro. Vai mirando, vai mirando. Tá ligado? Aí cê vem mirando. Aí depois cê tem que abrir. Por quê? Como o seu time... Você tem que analisar isso. Como o seu time não foi ninguém aqui pela caverna, então os caras podem bater meio. Porque normalmente em um cara bom, eu por exemplo, nos meus vídeos, eu pego e abro aqui. Se eu não vejo ninguém passando, eu vou vir aqui, cara. Tá ligado? Porque se eu não ver ninguém ali, os caras vão vir aqui. E cê vê como é que nenhum de vocês preveram que poderia ter cara aqui? Isso é muito óbvio. Tem que saber analisar o minimapa tanto pro próprio time também. Então aqui era muito óbvio. Aí pegava uma aqui e saia correndo. Então já tem que chegar aqui no MF ligeiro. Ó, esperto demais, tá ligado? Bem esperto. E sempre chegando mirado. Na hora que rolou o tiro, tem que treinar esse negócio de reação rápida. Entendeu? Usando o som, usando o mapa, usando tudo. Trocou tiro, cê ficou olhando muito pra trás. Então já tem, na hora que cê escuta barulho, já mira. E vai atrás dos caras, entendeu? Depois a gente vai consertar muito essas coisas. Mano, tem que prestar bastante atenção no que tá rolando na sua volta. Não pode ficar dormindo. Beleza. Aí nesse momento, o seu pai tá trocando tiro com o moleque no meio. Entendeu? Você não pode olhar pra trás. Quando seu pai tá trocando tiro, você deveria abrir junto com ele e matar os caras. Porque olha aqui no minimapa, tem dois CTs aqui abertos. Os dois CTs, eles tão trocando tiro com o seu pai. Se você abrisse, você matava os dois de graça. Porque o foco dos dois CTs não era em você, era no seu pai. Então, é muito fácil pegar essa kill pra você. Essa noção também é muito boa. Que se você tá rolando tiro em algum lugar, aí você olha pro minimapa, vê onde é que tá o cara. Você abrir numa outra posição diferente, ou abrir junto, você consegue pegar as kills de graça pra você. Porque os caras não tão com foco em você, entendeu? Se você tiver a noção do que é garantido ou não as coisas, você vai conseguir matar muita gente. Porque ali, você não morre. Juro pro Deus, você não morre. Seu pai morre, mas você não morre. Mas você mata. Porque, ó, você tem que aprender. Tira da sua mente. Não posso me esconder em situação nenhuma. Se liga, vamos dar uma consertada. No seu jeito de abrir. Eu percebo que você abre na forma volante. Você sabe o que é a forma volante? Ó, você tá abrindo muito assim, olha os ângulos, olha. Primeiro, você tá com a mira perdida, entendeu? Tá assim, olha. Entendeu? Se você abrir um ângulo assim, você literalmente não vai ganhar tocação de ninguém. Muitas vezes você acha que você não tem mira. Mas talvez você tenha uma mira muito absurda. Só que o jogo não é de mira. O jogo é de movimentação e posição de mira. Essas duas coisas que fazem você acertar tiro. Não é você chegar aqui, olha. Ó, por exemplo. Ah, tem um boneco aqui. Eu chego aqui. Tá ligado? Nossa, tem a melhor mira do mundo, ó. Não é isso. O jogo é de abrir corretamente. Então, como é que você abre? Todas as vezes. Não existe exceção. Todas as vezes que você vai abrir um pixel, tem que abrir usando as teclas A e D. Não existe exceção. Você vai abrir pro tapete. Primeiramente, tapete. A e D, entendeu? Porque ó, D. Já chega mirando, né? Que pode ter o cara. D. Solta o D e dá um tapa no A rapidamente. Então fica tipo assim, olha. Se você só soltar o D, o moleque escorrega e espalha o tiro. Se você segurar as duas, ele escorrega do mesmo jeito. Se você vai no D, solta o D e dá um tapa no A muito rápido. É muito rápido esse negócio. Aí ele para instantâneo. Aí você vai abrindo e mirando, entendeu? Tem que ficar sempre focado com essa mira. Essa é a coisa mais chata que tem no CS. Então você tem que ter essa disciplina o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai fazer automático. Então não vai ficar mais chato. E eu, por exemplo, eu faço automático. Então, eu por exemplo, pra eu andar igual você tá andando, eu tenho que forçar, tá ligado? Você tem que abrir assim, olha. Chega aqui. Abrir assim, cravado, entendeu? E sempre na altura da cabeça. Já tenta alinhar toda hora onde pode ser a cabeça do boneco. Porque você não pode atirar. Tipo assim, eu vou atirar, tô aqui a mira embaixo. Eu atiro e deixa subir. Isso não funciona. O negócio é quem acerta na cabeça primeiro. É assim que funciona. Então você tem que deixar sempre na altura da cabeça. É regra. Abrir assim. Aí, na hora que você tá dominando o tapete, você tava muito perdido com a mira e mirando assim, ó. Entendeu? Não. Um cara pode comer esse tapete a qualquer momento, entendeu? Então, você tem que dominar assim, olha. E por que você tem que dominar pela direita? Pela direita, é que você tá dominando, prevendo o cara abrindo. Por quê? Na tela do cara, como é que ele vai abrir o tapete? Ele abre assim, olha. Assim. Aí você tá aqui, olha. Você já tá adiantando ele. Aí até ele fazer o movimento, você mata ele, entendeu? Então, você vai dominando. Sempre com a mira focada. Cara, você não pode vacilar com esse negócio em momento nenhum, cara. Nenhum. Isso é chato pra caramba, mas não pode. Olha lá, o seu parceiro tá dominando. Olha como é que você tá perdido com a mira, olha. Tem que tá focada. Aí, o seu parceiro dominou o negócio, não dominou? Tá comendo. Aí você vê que ele tá tocando o tiro. Não é que ele toca o tiro? Você não para o boneco e não recua. Por quê? Lembra do negócio do que eu falei do seu pai lá? Que ele tava tocando o tiro e você podia ter aberto e matado um cara de graça? Aqui é de novo. O CT tá tocando o tiro com o seu amigo. Então, você consegue pegar essa kill aqui pra você de graça. Muitas vezes, você... Eu, por exemplo, eu mato 30, 40 nas partidas, mas eu fico... Eu não nego, não. Eu uso o meu time como isca. Porque eu sei que eles não garantem. Então, eu garanto. Então, eu uso eles como isca pra ganhar. E se você tá jogando com o seu pai, usa todo mundo de isca. Você e seu pai saem usando todo mundo de isca. Porque aí vocês vão ganhar, cara. E fazendo isso, às vezes, nenhum dos dois morre, né? É. E se deixar um, ele mata um e depois mata o outro ainda. É, ué. Uma coisa também que o profissional tem na mentalidade é que ele abre pra morrer mesmo. Ele não tem medo de morrer, não. Porque ele sabe que o amigo vai vir em seguida e vingar a morte dele. Olha como é que você vai muito perdido com a sua mira nos lugares. Você não tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo aqui no mapa? Você sabe? Bem... Antes, eu já consegui o boom lá. Só isso que eu tava tentando... A partida era só isso. Qual do mapa tem um objetivo? Inferno é o quê, cara? Você domina a banana, volta e domina a meio. E aí nisso você joga aonde o CT vai se lá. Esse é o objetivo. O objetivo não é dominar o bombe. O que você tem que fazer, cara? Dominar a banana. Molotov no carro. Tem que fazer alguma coisa. E o jogo é feito de padrões. É o tempo inteiro. Se você ver um jogo profissional, você vai ver que os caras fazem a mesma coisa todos os round. Você já percebeu isso? Sempre taca Molotov banana. Sempre banga meio pra brismo, alcanipe. Faz tudo. Todo santo round. É uma coisa. É padrão. Por que eles fazem isso? Pra tentar tirar alguma informação no mapa e jogar com essa informação. Ó, pra você ver como é que funciona quando um cara profissional dá uma call. Ele não fala, nossa, vamos fazer isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Ele vira e fala, cara, faz padrão aí. E dependendo do que os caras fizerem, a gente joga nisso. É assim que funciona. O cara não tem essa complexidade toda que todo mundo acha. Não é. É só o básico. Então eles jogam no padrão. Domina a banana. Ó, pra você ver. Seu time tá dominando a banana. Vamos ver. Ninguém domina. Olha lá, olha. Aí você tá perdido com a sua mira. Tem que imaginar, cara. Ó, os caras podem dominar a banana. Os caras podem dominar a meio. Então você tem que ficar focado em algum lugar, olha. Aí você tá aberto. Tá tudo na banana. Isso aqui não pode. Sem falar da mira perdida. Como eu disse, o negócio da... Do posicionamento de mira. É a coisa que eu mais encho o saco. Tá focado. Ó, você vê que seu amigo deu um tiro no meio? Pega uma infame aqui e volta. Tá sempre focado aqui, olha. Você não pode ficar assim, olha. Aí você tava aberto. Mano, eu viria de álcool no carro e te matava tranquilo. Entendeu? Então tem que ficar ligeiro. Prevendo que pode ter um cara a qualquer momento. Não pode vacilar, entendeu? Vai chegar uma hora que isso fica automático. Você vai pegar aqui, ó. Qual que é o seu objetivo? Cara, eu sou o cara que toca tiro. Então você vai dominar a banana. Você vai vir aqui, ó. Já vem aqui de faca na mão. O objetivo é dominar a banana. Então, faca na mão. Pega a molotov. Tá ligado? Molotov o carro. Passa pra cá. Espera se os caras... Se os caras vão comer a molotov ou não. Ah, não comeu? Aí você joga. Aí tem que fazer os domínios, entendeu? Aí vai dominando espaço. Sempre tendo um espaço pra você. Primeiramente, dominar o carro. Depois que domina o carro, domina o cimento. Aí para um pouco a mira. Parou um pouco a mira, espera os caras errar. Essa parada de mira é essencial. Aí você tá com uma bomba na base, por exemplo. Que é pra fazer os caras errar, mano. Pra ver qual a reação que os caras vão ter. Isso é em todos os mapas. Eu tô falando do inferno, mas é igual em todos os mapas. Aí, beleza, ó. Você tá aqui de Tech N9. Ó, olha o seu vacilo, hein. Meu parceiro acabou de morrer na caverna. Isso daqui. Cara, toda vez que rolar um tiro. Ou toda vez que você escutou um tiro, escutou barulho. Ou então alguém morreu ou alguém matou. Você tem que olhar pro minimapa. Que é pra saber onde é que foi. Tem que olhar. Seu parceiro morreu. Olha pro minimapa. Vai aparecer um xizinho vermelho. A gente vai mostrar que ele morreu do meio. Se o cara abriu o meio e matou ele e ele tava olhando o cara. O CT vai aparecer no minimapa. Vai aparecer como um ponto de interrogação. Que ele tava naquela região. Então essa é uma informação muito boa pra pegar. Beleza. Tá rolando toda a tocação. Mas olha pra você ver como é que todo mundo do time tá perdido. Cara, eu sei que o time... É difícil. É prata. É difícil. Mas vocês tem que ser os caras que tomam atitude. Já que ninguém toma, vocês tem que tomar. Vocês estão acompanhando o ritmo do time. Vocês tem que ser diferente. Não pode ser igual os caras. Beleza. Ó, os caras dominando. Tá? Mas no momento que você rola a tocação. Toda vez que rola uma tocação, você tá recuando. Tá ligado? Aí, beleza. Se liga. O cara tá comendo a banana. Beleza. Aqui você tá hoje, Tech Nine. Tech Nine não espalha tanto o tiro. Ó, o cara tá comendo assim, ó. O cara tá vindo pra cima de você. Era só você parar a mira aqui, olha. Parava, matava o cara. Aí você sabia que tinha meio, entendeu? Sabia. Tem que estraifar bastante. Você não pode ir muito seco. E muito... Só se eu for assim, olha. Seco é indo direto. Mano, tem que pegar uma info. Tá ligado? Tem que jogar. Aí você vai... Pô, vem aqui. Ah, para a mira. Você vê que o cara tá... Você escuta ele vindo. Na hora que você escuta ele vindo, você para a mira. Mata ele. Sempre mirando na altura da cabeça. Entendeu? Sempre lembrando disso. Mata ele. Aí pode ter mais um, porque os caras não vão dominar banana nenhum. Tem que imaginar tudo isso. Então, você pega e mata a banana. Na hora que você mata os dois, óbvio que os caras tá meio. Aí você pode acelerar pro bem, entendeu? Acelerar rápido. Por quê? Tá todo mundo lá. Não tem mais ninguém na banana. Essa é uma noção muito boa. Então, você não pode ficar recuando as tocações. Tem que abrir e tocar tiro mesmo. Sem medo. E olha, seu parceiro matou um cara meio. Tem que ficar esperto com isso. Fechou. Seu amigo, seu pai. Tá dominando a banana. Dominou. Só que ele tá dominando. Você vê que ele já dominou a região. Você para essa mira. Vê que você tá puxando bomba, puxando faca, puxando isso, puxando aquilo. De novo. Isso aqui é uma situação de tocação de tiro. Olha aqui, ó. Olha o CT comendo. Aí você se matou. Beleza. Você puxou a mira na hora certa. Mas já era pra estar com essa mira puxada há muito tempo. Você não pode vacilar a momento nenhum, entendeu? Tem sempre que imaginar. Pô, meu pai dominou aqui. Pode avançar alguém que mata de graça. Não posso vacilar com isso. Entendeu? Esse daí eu só tomei dano porque... Já era pra gente ter ficado essa mira. Quer saber por aí que você tomou dano aqui? Eu acho que foi, mano. Não tenho certeza. Na verdade, o cara nem viu seu pai, não. Ele focou mais em você. Mas uma coisa. Você tá mirando muito baixo. Olha lá. Olha você mirando no chão. O tempo todo. Até o seu recorte subir e matar o cara, o cara te mata. Entendeu? Entendi. Então, você tem que sempre mirar na altura da cabeça. Ah, mas tá de Negev. Mas tem que ser assim, cara. É igual, eu tô de Negev aqui. Cadê? Vou puxar uma Negev. Tô de Negev. Eu abriria assim, olha. Você abriu assim, olha. Entendeu? Tem que abrir assim, olha. O cara pode estar aqui. Assim, olha. Você vê a diferença, olha. Assim. Tem um cara. Aí eu te mato. Você mataria muito mais rápido, olha. Aí você puxa pra baixo a mira. Não pode ser ao contrário. Tá embaixo, deixa ela subir. Olha, eu deixei ela subir, olha. Olha como é que vai todo esquisito e demorado. Eu puxando pra baixo. O cara tá aqui e já morre, entendeu? Aí você matou um cara. Normalmente, é igual eu falo. É porque tá no prata. Prata gosta de jogar recuado. Você... Não vou falar global também não, porque o global é uma ilusão, tá? Global é tudo ruim. Tudo. Sem exceção. É tudo muito ruim. Se você fosse jogar em level 20 GC, uns negócios de alto nível, aqui você tomava trade. Você e seu pai morreriam aqui os dois. Porque no momento que esse moleque morre, viria um cara de Alper que matava um de graça. Os cara não vacila. Que é uma trade. Entendeu? Ao invés de ele fazer o que você faz quando rola uma tocação, quando rola uma tocação, você tá recuando. Quando rola uma tocação no level 20, o cara instantaneamente abre. Ele abre por quê? Mano, eu vou pegar o cara vacilando. Sabe que vai tá vacilando. Então ele mata. E olha pra você ver vocês dois vacilando. Vocês tão vacilando, vocês não tão mirando no cara. Óbvio que tá no prata, mas se fosse em alto nível, o cara estaria matando vocês dois. Talvez teria um cara no caixão bangando, algo do tipo. Mas os cara iam fazer alguma forma de pegar a vantagem de novo. Toda vez que você perde a vantagem, automaticamente os cara vão tentar bater em algum lugar pra poder tirar a desvantagem. Aí se liga, ó. Seu time tá fazendo toda a execução do bomb. Errou a smoke CT. Flávio, eu não vou jogar smoke. Eu vou jogar individual. Olha aqui, olha aqui, olha que legal. Por que que é ruim você usar essa negueve? Esse cara aqui, olha a lentidão que o boneco tá, mano. O cara matou o cara do seu time. Se você tivesse já cá, instantaneamente você podia ter aberto. Nesse momento aqui, olha. Também, mas você também não mirou. Você tá meio que dormindo. Olha lá, ó. Seu parceiro morreu. Instantaneamente você puxou uma Glock no meio da tocação. Tá rolando toda... Na hora que vai rolar uma execução, depois que faz as bombas, é arma na mão. Não tira arma na mão de forma alguma. É só arma na mão. Você podia ter aberto de AK e matado esse cara nesse time aqui, olha. Você matava instantaneamente. É insta-trade, chama. Tem que aprender a fazer isso. Aí você tem que ter... Ó, você puxou a negueve, o boneco demorou dois anos e o cara conseguiu pular. Se esconder, olha. A sorte é que o seu time matou. Aí de novo, ó. Olha que legal. É... Você tomou um tiro do CT. Outra coisa que você vai ter que aprender. O cara do CT deu um tiro. Eu sei que vocês não estão... Deve estar escutando os tiros, mas eu tô falando aqui. Você escutou o cara dando tiro nas suas costas do CT. Tem que aprender a virar o mouse muito rápido. Olha o tanto que você demora pra virar o mouse. Isso influencia. Óbvio que com o tempo você vai aprender a fazer isso. Beleza, tá vindo assim, olha. Na hora que o cara deu tiro, você vai fazer assim, olha. Pode virar, mano. Não precisa focar em ajustar demais. Você tem que fazer o mais rápido possível. E depois que sua mira já tá perto do boneco, você ajusta. Então, você tá vindo assim. O cara deu tiro, já faz assim, olha. Tá ligado? Já vira. De uma vez. Não pode virar assim, olha. Se você virar assim, você morre. Colocar o bot aqui, ó. Bot place. Aí, eu tô aqui de costas aqui, olha. Tô vindo aqui, olha. Não sei. Tô vindo de costas. O bot atirou. Tá fazendo assim, olha. Tem que ver que eu demoro pra ajustar, entendeu? Mas eu virei rápido. Entendeu? Tem que fazer isso. Não pode ficar virando devagarzinho. Olha como é que os caras estão jogando na B. Um cara do caixão. Um cara do BTT. E um cara no cimento escondido. Tá muito errado. A sua sorte é que os caras não batem banana. Em alto nível, tanto o TR quanto o CT, os caras batem banana sem dó. Eles não têm medo de bater banana. Se o cara estivesse batendo banana, você morria que... Aquela é 100% certeza que você ia morrer. Por quê? Você tentou pular demais. No primeiro pulo, você morreria, na verdade. Porque os caras é rápido e tal. Então já tá dominado. Agora o negócio é só o cimento, olha. Aí, de novo, ó. Olha como é que você tá dando aquela dormidinha. Aqui, ó. Seu pai abriu e matou um cimento. E você tá trocando arma com o seu amigo, olha lá. Tá dando um c4 pro seu amigo. E se seu pai morre? Você tem que dar trade, entendeu? Então tem que estar ligeiro. Tem que estar o tempo todo esperto com isso. Cara, essas coisas que eu tô te passando, qualquer jogo. Se você dominar, juro por Deus. Você vai ser bom em qualquer jogo. Qualquer jogo. Até LOL, cara. LOL não tem nada a ver com tiro. Mas a sua noção, a sua mecânica vai melhorar muito. Seu pai tá aberto, beleza. Mas mesmo assim, olha como é que você tá perdido no jogo, olha. Nossa, o cara matou seu amigo na faca. Beleza. Ó, você tá perdido, olha. Você não tá tendo um objetivo, entendeu? Tem que parar a mirinha. Dominou aqui, mano. Para a mira. Vamos pôr. Aqui, ó. Olha o momento que legal. Olha que interessante. Aqui, olha. Esse CT aqui, olha. Esse CT aqui. Ele tá querendo errar, mano. Ele quer errar. Você podia estar de mira parada nele ali, olha. Esperando ele errar. Porque, ó. Lembra de uma coisa. Você tá vendo que não tá esmocado a base. Isso é uma coisa boa de você analisar. Não tá esmocado. Seus parceiros tá dominando a região, não tá? Tá aqui, ó. Tá dominando. E tem um moleque atirando. Normalmente, quando um cara tá atirando, é normal os caras abrirem. Então, se você parar a mira e ficar usando seus amigos como isca, você consegue pegar aquilo de graça. Provavelmente, esse cara não vai abrir por um motivo. Você sabe qual que é o motivo? O cara não vai abrir. Você sabe qual que é? Olha o minimapa aqui e analisa tudo. Você sabe? Olha esse CT aqui. O cara não vai abrir, porque o cara já pegou a informação toda que não tem ninguém na A. Por isso que eles não vão abrir. Ele tá vindo a costa, né? É. Então, ele deve estar comunicando. Cara, eu tô costas. Não morre. Então, os caras vão ficar escondidos. Olha o CT recuando. Ele não abriu o CT hora nenhuma. Se esse cara não tivesse costas, esse cara aqui teria aberto o CT e se matado. Agora, ele abriu, olha. Ele abriu porque o parceiro dele morreu. Só que olha como é que é legal o negócio que eu te falei. Os caras demoram tanto pra abrir, mas tanto pra abrir é tanto medo. Que se ele tivesse abrido instantaneamente na hora que o parceiro dele morreu, ele matava todo mundo de lado. O que? Olha. O cara vai morrer, olha. Olha o cara morrendo. Aí ele morreu. Aí, olha. Os caras não estão nem focados. Beleza. Agora o cara focou. Ainda demorou um tempo. Mas ele recuou, olha. Olha lá. Se ele tivesse aberto, ele matava de lado. Aí ele matou um. E de novo. Olha que interessante. Tá rolando toda a trocação. Você não tá indo junto com o seu time. Então a sua obrigação é só parar a mira. Isso funciona em todos os mapas. Tem que ter esse negócio. Olha lá, ó. Você tá com a mira perdida. Olha o CT boiando aqui, ó. Era uma kill pra você, não era? Se você tivesse... O único lugar que você tem que cravar aqui, nesse rush, é o CT. Não existe outro lugar. Entendeu? Então você tem que ficar esperto. Ó, meu time tá avançando. Óbvio que os caras vão tentar comer as posições. Ainda mais se não tá esbocado. Então eu só fico mirando pro meu time. Isso é uma noção muito boa. Se o seu time tá avançando, você mira. Você perdeu essa kill aqui. E de novo. O CT abriu. Matou o seu amigo. E você não reagiu. Tem que reagir mais rápido. Olha aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Essa a mira é muito alta. Agora a sua a mira tá muito alta. Agora tá muito baixa. Tem que fazer o meio termo. Mas olha aqui, ó. Analisa isso aqui que legal, ó. Você tá escutando... Ó, aqui tá fazendo barulho de tiro pra caramba. Tá escutando barulho de tiro. Vai morrer um cara agora, ó. Morreu. Pera aí, morreu. Beleza. O que você vai fazer? Olhar pro minimapa. Aí você olha aqui e fala, ó. O seu time tá tocando tiro no meio. Morreu um cara meio. Esse cara aqui foi explotado. Morreu no C4 ainda. Aí você vai ficar ligeiro. Seu amigo, o seu pai, dominou a banana. Ele smokou e olhou aqui a banana. Não tem ninguém. Beleza. Claro. O erro que o seu pai tá cometendo aqui agora é ficar spamando esse smoke. Isso aqui você morreria se fosse em alto. Porque quando você atira smoke, você atira. O cara que tá marcado, ele consegue ver de onde tá vindo o tiro certinho. E atirar de volta e te matar. Aí você mata todo mundo. Aqui a situação é a seguinte, cara. É igual você tá spamando o tiro na smoke. No momento que você recarrega, o cara pode comer. O que mais acontece em cara bom, é que o cara fica ali, ó. Esperando, esperando. Aí na hora que ele escuta você dando o reload, ele come e te mata. Por quê? Não tem como você matar ele. Você tá dando o reload. Até você voltar a conseguir atirar de novo, você morre. Ou seja, é mais esperado. O cara sair da smoke e ficar atirando. Que mudança. Aí você pode marcar a smoke e matar ele. A falta de foco é o seu maior defeito mesmo. Você não fica parado com a mira no lugar esperando. É que, ó, olha que interessante. Vocês dois já tão vacilando. Tão vacilando feio. O cara do seu time matou o C4 no meio. O que vocês têm que fazer agora? É avançar, né? É, os dois avançavam junto. Vocês tão parados, olha. Isso é... Mano, o... Sabe que é o rolê? É que vocês não tem noção de tempo. Mas esse tempo todo que vocês demoram influencia muito. Porque se vocês aprender a raciocinar mais rápido, vocês pegam os caras vacilando. Os caras não vão prever isso. Óbvio que nível mais alto o cara prevê. Mas aqui os caras não prevê. Mas olha, vocês tão batendo, olha. Olha a demora, olha a demora. Vocês dão a oportunidade do cara virar costas. Ainda assim o cara tá de costas, ó. Ele tá vacilando, ó. E se pegou de lado. Viu como é que funciona? Mas se vocês fossem mais rápido, teria sido mais rápido ainda. O negócio é que essa demora toda dá a oportunidade. Você tá começando o round da areia. Ó, isso é um pecado. Isso é proibido. Não pode começar o jogo tão recuado. O CS é igual um jogo de informação. Tem que ficar pegando info. O que você faz? Você vai jogar tapete, você tem que ir lá no tapete, estreifar, voltar, ficar pegando informação. Todo jogo, você não pode começar o jogo recuado. Tô em todo bombe, ó. Meu pai vê o meu negócio, vê. Você vê que toda vez eu venho aqui no Xuxa, avanço, não é? Mas eu não tô avançando porque eu sou agressivo, não. É porque eu tô pegando informação. Eu avanço e tal, vejo se tem ninguém, aí estreito e tal. Aí se eu vejo se tem alguém, eu deixo a posição pra ele. Aí o campo é dele. Aí eu tô aqui, ó. Aí se o cara conseguir o dominar ganhar de mim, aí eu deixo pra ele. Eu vou deixando os espaços. Não pode começar o jogo direto do negócio, mano. Tem que começar aqui, ó. Estreifa, pega a info, taca uma bomba, tá ligado? Tá. Aí você vê que os caras conseguem ganhar o tapete de você, o tapete é deles. Então você pega essa posição. Essa posição aqui é sua, olha. Aí você fica assim e tal. Aí tá, esmoca. Aí você vê que o negócio tá ficando feio, os caras tão conseguindo tomar de você, aí você vem pra areia. Aí se você começar direto da areia, a chance de você perder é muito maior. Porque você não tem informação nenhuma. Mano, não existe esse... Nossa, mas é meu estilo. Uma coisa que eu sempre falo, não existe esse negócio de estilo. Existe o certo e o errado. Isso é errado. O seu amigo avançou o meio e matou um cara no meio, olha. Ele avançou o meio todo e não viu ninguém. E essa posição que você pegou aqui, você morre pro cara da campanária. Porque a arma tá tampando a sua visão. Não sei se você usa a mão direita, né? Mas a arma tá tampando a sua visão, olha lá. Se o cara entrar, ele te mata. E você nem vê. Ah, mas por que o cara entraria na... Por que, mano? Seu parceiro bateu o meio. Só que seu parceiro bateu o meio, a banana também não é dos TR. O TR sabe que não tem nenhum deles na banana. Qual que é a brecha, mano? Os caras podiam acelerar tapete. Campa, tá ligado? Então tem que ter essa noção de brecha. A única brecha que vocês deixaram no mapa foi o tapete. Analisar. Seu time bateu banana, seu time bateu o meio. Só tá você aqui. Os caras pular aqui te matam a dois palitos. Então você morre. Você tá pegando uma posição que se você mata no máximo um e morre. Você tem que aprender a pegar posições que você mata um e consegue recuar. Como que é a posição que mata um e recua? Essa posição que você pegou é uma posição que você vai matar no máximo um e recuar. Porque, pô, até você recuar você morre. Você toma de vários lugares. Qual, por exemplo, isso daqui, vamos supor, eu tô aqui cravado no meio. Isso daqui é uma posição. Mato um, mesmo sem ter um 5 na minha tela. Mato um, recuo. Mas eu não recuo se escondendo. Eu fecho ângulo. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Fechar ângulos. Cheguei, matei um, tá ligado? Fechei ângulo. Matei um, fechei ângulo. Matei outro, aí vamos pra ele e depois você abre. Sei lá, faz o que você quiser. Mas você também não pode fazer isso aqui, olha. Aqui, ó. Tô aqui cravado. Matei um. Não pode. A gente fez isso aí demais. Sai correndo. Primeiro, você perde toda a informação. Segundo, você não ganha. Se você fechar ângulo, você não vai morrer. Por quê? Você fica em ângulos que você... O bagulho é o seguinte, vou tentar matar no máximo um e recuar. Aqui, olha. No tapete é a mesma coisa. Tapete. Pô, vim aqui e matei um. Os caras estão vindo em peso. Ao invés de você ir com a areia, faz aqui, olha. Matei mais um. Aí pula areia. Matei mais outro. Matei mais um. Isso também é muito bom por um motivo. O que é que pega? Na tela do... Ó, tá vindo cinco TR aqui no tapete. Aí o primeiro morre. Na hora que o primeiro morre, o cara vai falar, cara, tem um tapete. Aí o segundo vai vir aqui, olha. Focado. Aí você não tá no tapete. Aí ele vem. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Aí procurando. Aí você vai lá e mata ele. Aí o segundo... Mano, tá na grade. Tá na grade. Aí o terceiro vai vir como? Mirando grade. Aí você não tá mais na grade. Aí você já reposicionou. Você vem pra cá e matou o cara de lado. Por que você vai matar ele de lado? Porque o cara tá focado aqui, olha. Ele vai chegar mirando aqui. Aí você tá aqui, olha. Entendeu? Você tirou completamente a mira dos caras. Aí você mata ele de novo. Aí o cara... Mano, tá na areia. Na direita da areia. Na direita da areia. Aí você reposicionou pra cá, olha. Aí o cara vai vir como? Mirar na direita da areia. Na hora que ele vai virar na direita da areia, você tá aqui, olha. O foco dele não vai ser nem aqui. Vai ser aqui. Aí aqui, até ele virar aqui, morreu. Olha, é por isso que você tem que olhar bastante o minimapa. Sempre tá com olho no minimapa. Porque aí você não precisa ir pro Xuxa pra poder ver que tem seu amigo no Xuxa e depois voltar pro Nip. Você já olha pelo minimapa e vê que não tem. Já vai direto pro Nip. Olha o tempo que você perde. E outra. Você tá abrindo o meio de bomba na mão, olha. Imagina se o cara... Mesmo que o cara... A Smoke não estourou. Ele tem lá, ó. Tá lá, ó. De costas. Tá, ó. De costas. Se ele tivesse de frente, você ia de... Você ia de... De F. E ele ainda podia ter matado o cara, né? É, podia. Por isso que você tem que analisar, cara. Seu parceiro tá escondido. O outro tá escondido no tapete. Então, mano, o cara pode entrar no meio e te matar. Analisa tudo. Rolou tocação na A. Isso aqui é olhar o minimapa. Nesse momento aqui rolou tocação, olha. Aqui, ó. Matou um e matou o C4. Matou o C4. Aí, aqui... Aqui que é interessante, ó. Aqui rolou tocação, olha. Rolou tocação, mas não morreu ninguém. Mas o cara foi exportado, tá? Mostrou ele no minimapa. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém? É óbvio que os caras vão rodar pro NIP. A coisa mais comum de patente baixa é os caras querem cortar a rotação sem ter dominado espaço. Então era óbvio. Então era pra você ter vindo de arma na mão. Eu sei que você vacilou e tudo e tal. Foi surpreendido, mas você podia ter previsto esse cara. E olha que interessante. Olha pra você ver. A C4 morreu no tapete. O moleque já foi exportado aqui. Tem no bombe. Olha o cara na B aqui ainda. A C4 tá na A, cara. Não vai voltar mais, entendeu? A C4 é nossa. Não vai voltar mais. E o cara não sai da B, não. Não reage rápido. Por isso que eu falo. Não é só vocês. É todo mundo ali. Nossa, ele voltou ainda. Meu Deus. O cara deixou pegar a C4. Eu não acredito. Nossa, mano. O cara deixou o cara pegar a C4. Olha lá. Que coisa feia. Toma, sacanagem. Nossa, é que é sacanagem pesada, viu? Essas vão perder isso aqui ainda, não vão? Vão. Olha lá. Nossa, mano. Que sacanagem, velho. O cara deixou... Sabe por quê? O cara cometeu o mesmo erro que o seu filho. Não fica mirado. Ele se escondendo. Nossa, mano. Eles não querem matar. Eles não querem morrer. É, mano. Mas o rolê aqui no final. Eles não matam e morrem. Ele só tá demorando demais pra morrer. É a diferença.